Nos dias de hoje, quem é que não sofre com ansiedade? Fala a verdade. E olha só, aqui na Canaã Suplementos você encontra o Relax-X. Ele tem magnésio, riboflavina, zinco, vitaminas B e C e ajudam na hora da gente dar aquela relaxada, não é isso, Dona Sônia? Ajuda sim, Fernanda, é isso mesmo. Você que tá nos ouvindo aí, tá nos assistindo, né? Quer conhecer aí da ansiedade, que é a doença do século, né, Fernanda? É verdade, com certeza. E aí você tem que conhecer esse produto, gente, o Relax-X da Canaã. É um produto 100% natural para todas as idades. Então você tem que ligar agora no nosso 0800-776-1000. Nós sabemos que a ansiedade, gente, causa aí, ó, problema nos ossos, insônia, queda de cabelo. Mas eu tenho certeza que você vai ligar agora no 0800-776-1000 e vai saber mais o que é o Relax-X da Canaã. Lançamento, hein? Ou você aponta a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela e aproveita, é Relax-X da Canaã Suplementos.